Vou mostrar para vocês, então, como funciona aí a extensão do CEP para atualizar o cadastro, o endereço do seu cliente. Então, funciona aí para alguns módulos do Zorro CRM, né? Tanto para clientes potenciais, que são seus leads, são as contas, também funciona normalmente, ali você preenche o CEP e atualiza o endereço para as contas e os contatos, né? Então, vamos simular aqui para clientes potenciais, primeiramente. Eu tenho alguns testes aqui cadastrados, certo? Então, eu posso criar um novo lead, aí preencho os dados dele, ok? Beleza, é no momento que eu coloco, então, o código postal, que seria o nosso CEP, tá? Vou cadastrar aqui. Então, temos aqui o nosso código postal, clico em salvar. E aí, por padrão, nós temos a possibilidade de atualizar o CEP. Então, aqui do lado direito superior, nós temos a opção de um botão atualizar CEP. Bom, basta clicar. E pronto, os dados foram atualizados. E aí, eu fecho esse pop-up para recarregar a minha página. E assim, ele nos traz já a rua, a cidade, o estado, né? E assim por diante. Agora, você também tem a possibilidade de fazer isso em contas e contatos. Eu vou mostrar aqui um teste dentro de contatos. Vou colocar aqui um campo obrigatório. E vamos colocar o nosso CEP. Eu posso atualizar tanto o CEP de correspondência dentro do contato, como o outro CEP, que é a Campos Nativos do Zorro CRM, ok? Então, se eu preencher 88, 330, 584, por exemplo. E aqui eu posso botar outro CEP, né? 88, 330, 7, 8, 9. E salvar. Então, beleza. Então, agora eu vou ter aqui no nosso contato a possibilidade aqui em cima, novamente, dois botões, tá? Se eu clicar na seta, temos CEP de correspondência e CEP para atualizar CEP outros, né? Que a gente tem aqui campos aí já que são pré-definidos do CRM. Certo? Então, nesse momento, nós temos aqui a possibilidade de CEP de correspondência. Vamos atualizar essa parte aqui, esse endereço de correspondência. Então, ele foi atualizado com sucesso. Temos dados completos e podemos clicar e atualizar CEP outros, que é essa parte aqui dos endereços, né? Que é o outro endereço do cliente. Ok. Então, beleza. Já preencheu, então, certinho os nossos endereços, tá? Caso você tenha algum CEP que você colocou errado, eu vou simular aqui um CEP errado, imagino que seja errado. Vamos atualizar o CEP outros, tá? Ele vai nos dizer que é inválido, tá? Então, você basicamente vai ser alertado caso não existisse esse CEP. E, novamente, aqui em contas, tá? Então, é a mesma coisa. Dentro dos cadastros de empresa de vocês, eu vou criar uma nova empresa. Podemos ter aqui rua de cobrança, aqui os dados de cobrança e os dados de entrega, tá? Eu posso colocar já o meu CEP de cobrança. E os meus dados de entrega. Aí, só a opção ali em cima, novamente, de qual o endereço que eu gostaria de atualizar, né? Eu gostaria de pegar com o CEP de cobrança ou o CEP de entrega. Vou atualizar aqui o CEP de cobrança. Aí, o mesmo fluxo, tá? Para os três módulos do Zorro CRM. Funciona no mesmo formato. Então, atualiza. E aí, eu vou pegar agora o CEP de entrega, que é o do lado direito aqui. Perfeito. Atualizou normalmente, tá? Então, é isso, pessoal. Basicamente, são essas as funcionalidades da extensão. E aí, qualquer dúvida aí, a gente fica à disposição. Tchau.